TV Stuker Brasil, os melhores jogos de sinuca, você vê por aqui. Pessoal fazendo uma foto ali, né? E vamos que vamos, meu povo! Coloquei nos comentários aí, galera, ó, pra direcionar pra vocês lá pro jogo lá do Belga, tá? Direto de Campina Grande da Paraíba, meu amigo Zezinho, tá lá, ó, assistindo a transmissão, um abraço, meu amigo! Ô, Neemias, não, Belga não é brasileiro, não, ele é Belga mesmo, tá? Mas mora aqui no Brasil há mais ou menos uns oito anos, ele jogou muitos anos na Bélgica, jogava mais, é, nine ball, ele veio do nine ball, e aqui ele começou a jogar o Six Reds, jogava também reggae inglesa, e hoje ele reside em Belo Horizonte, né, e joga pelo clube Asbende de Belo Horizonte, joga muito bem o Belga, joga demais mesmo, né? Muito tranquilo, gosta muito de jogo apostado, por isso é o cara atrevido, vai pra cima mesmo. Transmissão está top, adeus, Queiroz, obrigado, meu amigo! E quanto isso, Rafinha saiu muito bem, vai trocando defesas aqui com o Igor Figueiredo. Iniciando agora tudo zero a zero, meu povo, Igor Figueiredo conseguiu deixar uma bola longa pro Rafinha, já vai pro tiro nessa bola asa, na caçapa de número três, essa caçapa da esquerda, passou Rafinha, passou Rafinha, na bola asa, e deixou do jeito que o Igor gosta, não pode se atirar assim, se não tiver certeza contra o Igor, não pode não, meu amigo. Igor Figueiredo na batida, preparação perfeita ali da bola sete, um ponto, Igor Figueiredo. Obrigado, Regis, obrigado, meu querido. Preparou a bola sete, refugou na tacada ali, 319 pessoas ao vivo, galera, obrigado. Vocês estão no canal Snooker, amigos, controle perfeito, a bola branca ali, deu um toquinho usando duas tabelas. Preparou muito bem. Muita concentração, oito pontos, Figueiredo, pra batida, passou uma bola fácil aí, Figueiredo. Já é a tensão, já, da semifinal. Não conseguiu converter essa bola, parecia ser fácil, foi de telefone ali, né? Então, como acelerou muito o bolão, foi de telefone, provavelmente foi de telefone, porque ele já queria ir pro 75. Senão, eu podia ir nessa outra bola asa aberta, hein, galera? Provavelmente, tava tentando ir pro 75 pontos. Vai Rafinha, de meio, bola asa no meio. Concentrado, mão bem levinha, converteu muito bem ali a bola asa, preparando a bola sete. Que toque maravilhoso. A torcida tá firme aqui, o pai da Rafinha tá aqui. É... O Preguinho tá aqui na torcida, Curitiba tá em peso aqui na torcida. Pro Rafinha. E eles já cravaram, que é Rafinha e Noel na final, hein? Rafinha e Noel na final. Bola sete, Rafinha, converteu muito bem. Preparou essa segunda bolasa aí pra caçapa de número quatro. Muito tenso, Ico Figueiredo já se sentou. Porque sabe que vai ser uma tacada longa do Rafinha. Preparou o Rafinha, foi pro tiro. No meio da caçapa, converteu muito bem. Vai a nove pontos o Rafinha. Preparou muito bem ali a bola sete. Um pouco torta do jeito que ele queria mesmo. Provavelmente forçando o efeito contra ali, né? Forçando o efeito contrário. Ou tá olhando, se pega de meio. Revogou a tacada. Tá olhando, observando a melhor posição. Detalhe, galera. Como eu disse, os atletas vão construindo devagar a tacada, né? Passou Rafinha. Forçou um efeito ali, galera. Acabou não convertendo a bola. Que é muito fácil pra ele. Talvez forçou demais ali. Queria passar no meio daquelas duas bolas pra preparar a bola. Passa pra caçapa de número quatro. Não conseguiu. E deixou o jogo de novo pro Igo. Igo já foi mexendo, hein? Que experiência, hein? Já foi tirando aquela bola asa do caminho ali pra pegar a bola seis de meio. Muito feliz na tacada. Jogou muito bem. Vai a nove pontos. Nove a nove. Tudo empatado aqui. Primeira partida. Converteu muito bem a bola seis. Vai a quinze pontos. Igo Figueiredo. Concentrada. Baixou pra tacada. Puxou pra bola cinco. E vai de cinco ou de seis ali. Vamos ver aqui que ele vai preparar. Olha o melhor ângulo ali. Queria ir de cinco, né, galera? Mas voltou pouco o bolão. E eu tinha que voltar com palma a mais ali. Mas, mesmo assim, conseguiu preparar de reta a bola asa pra caçapa de número quatro ali, hein? Muito perfeccionista o Igo. Abaixou pra tacada. Rafinha ali se lamenta que passou uma bola sete muito fácil. Perfeito o controle de branca. Vai a vinte e dois pontos, Igo Figueiredo. Quatrocentos e cinco pessoas ao vivo na live do Snooker Amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal Snooker Amigos. Galera, o Noel também tá jogando naquela mesa lá à esquerda, lá do fundo, hein? Quem quiser acompanhar o Jogo do Noel, é só clicar no link que eu coloquei aí. Vou colocar novamente aqui o link pra vocês nos comentários. Beleza? Já tá lá nos comentários, tá bom? Estamos assistindo no Clube África. Que bacana, meu amigo de Vila. Tá sempre aí nos comentários pra gente, viu? Muito carinhoso com o Snooker Amigos. Um abraço pra todos aí, ó. Tá ao vivo aí no Clube África. E aqui direto de Aracaju. Estamos aqui pra trazer essa semifinal maravilhosa. Abaixou o Igo. Igo vai a vinte e nove pontos. Preparou muito bem a bola três. Só trocar de bola. Perfeito assim ele fez. Preparando a bola quatro ali pra caçada de número um. E só fazer o devido de casa. Galera, aqui um detalhe é fatal. É fatal mesmo. Eu achei que o Igo deixou o jogo pro Rafinha. Achei que o Rafinha ia trocar. Ia trancar essa partida. Mas o Rafinha acabou falhando também. Mas é isso aí. Igo Figueiredo. Grande jogo, José Manuel. Aqui já é a partida finalizada, tá galera? Um a zero pro Igo Figueiredo. Um a zero o Igo Figueiredo aqui. E a partida no Noel lá. Enquanto isso, Noel versus Belga. Eles estão ainda lá na primeira partida. E aí E vamos aqui, meu povo, pra segunda partida. Na partida lá. Aí Pediu o moço pra posicionar a câmera. Belga treze pontos. Primeira partida. E Noel seis, hein galera? Igor Figueiredo na saída. Saiu ali muito bem. Deixou o problema todo o barrafinho de mim. Rafinha vai matando em defesa a bola rasa aqui. Vamos ver o que ele vai arrumar. Conseguiu. Não converteu a bola rasa. Porém, defendeu ali muito bem. Linda tacada ali. Conseguiu esconder muito bem ali a bola rasa por trás. Conseguiu esconder também um bolão ali por trás da bola quatro. Só restou a tabela na esperança que o Igo abra pra ele o jogo, né? A pontinha de chegar. Que conhecimento, hein galera? Que perfeição. Que conhecimento. Sobrou. Acabou que não sobrou nada ali pro Rafinha. E parece que ficou colado ali. Vamos ver o ato ali. O que ele vai falar? Não, não tá colado não, hein galera? Não tá colado. Mais uma vez o gol Rafinha pra trás do semiciclo. Jogou o problema todo pra lá. Uma bola longa. Acostumado a jogar de mesão pra ele. Não é difícil essa bola não, hein galera? Passou. Passou uma bola rasa e deu muita sorte na defesa. Tá jogando direitinho e tá dando sorte. E o Figueiredo, hein galera? O que vocês acham disso? Muito bem. Jorge, você tá vendo? Jorge, meu amigo aí nos comentários na live ao vivo. Muito forte também o Rafinha. Essa é uma partida que não dá pra colocar o Igor como favorito. Esse jogo não dá pra travar o Igor não, como favorito. Pelo que o Rafinha tem feito durante o campeonato. Ele cresceu muito durante a competição. O Rafinha eliminou o Celinho. Diversas ex-campeão aqui no Norte e Nordeste. Olha, você vê que menino atendido. Olha só. Que descolada maravilhosa, hein? Então, ele eliminou o Celinho, eliminou o Rayan, né? Isso aqui, o Rafinha. Vamos esperar acabar. Vamos ver que eu lhe muito bem ali. Tá bom lá. As vai a nove pontos. Rafinha. Tá com o braço soltinho. 555 pessoas ao vivo. 455 pessoas ao vivo na live. Os mil caramigos. Cadê o joinha, meu povo? Domingão, hein? 15 horas e 35 minutos. Estamos em Aracaju. E como é que tá aqui em Aracaju, meu povo? As praias estão 12, 29 graus. Tudo tá um pouquinho fechado agora. Umidade relativa do ano, em torno de 75%. Tá ótimo o clima aqui, hein? Foi macando. Muito bem ali, a Bola Arras. Aí fica na escolha, né? Ele vai de 6 ou de 5 ali. Vamos ver o que ele vai arrumando. Já pensa 4 tacadas na frente. Perfeito. Muito agressivo. Jogador muito atacante. O que é isso? Melhor controle. Olha os toquinhos. Que maravilha. Olha. Aí, ó. Um salve pra Daniela aí, ó. Tá jogando muito. Mata colada também, a Daniela. É da Sinuca também. Aí, o... É bacana, hein? Nós temos a Cíntia Cristão aqui, feminina, que joga também. E foi eliminada entre os 64. Cíntia Cristão passou na primeira fase e em seguida foi eliminada. Mais 7 pontos. Rafinha vai a 30 pontos. Então, temos que valorizar as meninas aí, hein, galera? Na Sinuca Brasil. Nós temos a campeonista aí, né, que ele fez, passou na trave, Rafinha, caiu, converteu muito bem. Tudo indica que vai pra trancada. Vai pra trancada. Bola 6. A de bola 6. Será que vai mexendo já? Será que vai mexendo? Preparou. Passou, Rafinha, a bola. A bola do chá, Rafinha. Não pode não, meu amigo. Temos 35 pontos possíveis na mesa. E, Figueiredo, que controle espetacular, gente. Que controle espetacular de bola branca, hein? Olha só, que maravilha. Que maravilha. Nemias, é verdade, o Igor joga muito, viu? Bem treinadinho. O Igor agora casou recentemente, né? O Igor está bem, está feliz. Está em lua de mel ainda. Nós recebemos ele lá na... O que é isso, Rafinha? Que bola espírita, meu amigo. Que bola lindinha, torcida lá no círculo, ele está até vibrou. Deu pra perceber daqui. Que maravilha. E vai pra empatar tudo, Rafinha. E só quis jogar assim, já está garantido no golpe. Temos 27 pontos na mesa. E o Igor está bem, igual eu estava falando, está bem treinado. Passei, desde dezembro agora, praticamente 15 dias comigo. Ele participou de um torneio As Bentes, foi pra Certo Lagos, ficou lá com a gente lá em torno de 15 dias. Gostou da cidade, deu uma cidade menor um pouco, que é a capital que ele mora. E fez uns treinos lá, eu tenho uma mesa em casa, ficou descansando. É um cara meu, o Igor também. E ele treinadinho, é difícil pegar ele, é difícil mesmo. Agora no Snooker mesmo, nas 15 vermelhas, na América, é complicado. O Igor é fenomenal mesmo. Joga muito, Adriano. Joga demais, os dois aqui é só jogão. E Rafinha vai de bola 3. Passou a bola 3, partida finalizada, 1x1. O Igor Figueiredo, ele... Não sei o que foi com a gente lá, mas... Não, não finalizou não, não entregou a partida não, hein galera. Não entregou não, vamos lá, vamos que vamos. Vai para a defesa ainda o Igor Figueiredo. Porque eu vi ele caminhando em direção a uma árvore, eu imaginei que ele tinha que pegar a partida. Queria colocar esse bola branca atrás da bola 7. Não conseguiu. Temos 25 pontos na mesa. E a frente do Rafinha de 34. Precisa de 3 sinucas o Igor Figueiredo, né? Para voltar para o jogo. Não entendi. A tacada ali, queria trazer o bolão aqui. Acabou que a bola 3 acompanhou. E ficou fácil ali para a Rafinha. Ou tentar dar uma defesa ali. Ou então a Rafinha pode jogar com tranquilidade ali nessa bola. Defendeu-lhe muito bem. Deixou uma bola longa ali para o Igor Figueiredo. Uma bola complicadíssima. O Lodivaldo, quem fez a maior tacada até agora, quem está levando o prêmio da maior tacada até o momento, ele é o Fabinho, né? O Fabinho fez duas maiores tacadas. Olha que maravilha essa tacada do Rafinha. Não está deixando o jogo com o Igor não, hein? Está firme o Rafinha. Então o Fabinho fez duas vezes esse tacado de 75. O Noel fez uma. O Igor não fez essa tacada, tá? O Igor não conseguiu. Até então não conseguiu fazer a maior tacada. E quem está levando é o Fabinho. Está levando o prêmio da maior tacada. O que acontece aí, mano? Se o Noel fizer mais uma tacada dessa máxima, o Noel leva o dinheiro. Leva o prêmio de 7 mil. Por que que leva? Porque uma das tacadas será feita mais próxima final, né? Então o crédito de desempate é esse. Quem fez a tacada mais próxima final. Enquanto isso, vamos trocar defesas. Bola longa ali para o Igor Figueiredo. Obrigado, meu amigo. Olha que controle é esse, galera. O que que ele arrumou ali? O que que ele arrumou? Olha onde é que ele enfriou essa bola branca. O detalhe sobre um macê ali. Passou direto. Deixa eu ver. Passou, passou direto, hein, galera? Montando. Linda bola do Rafinha. E aí, já não tem mais jeito. Aí já é partida finalizada. Um a um agora, meu povo. Isso aí, Edesmar. O Rafinha, o Fabinho fez a tacada máxima duas vezes. 75 pontos. E foi eliminado pelo Belga. A Zebra, e a Zebra que tá jogando... Não conta não, é ó. É, não é. Isso, meu amigo, isso. A gente fala bola branca, bolão, às vezes a gente vai e confunde. Obrigado mais uma vez aí. Eu tenho o hábito de falar mesmo bola branca. Bola branca. Tem o Gustavo aí, que tá ao vivo com a gente. Já tem o hábito de falar bolão. Porque as bolas são do mesmo tamanho, né? São todas, exatamente, a torre de 52 milímetros. Então, não tem bolão nesse aqui. Então, a gente tem o hábito de falar assim. Em casa da sinuquinha, a gente joga sinuquinha também. Costuma falar assim também. O Silveirinho tá aí. Silveirinho, Silveirinho que é um dos maiores hábitos aí do Brasil, galera. É o narrador oficial CBBS. Saiu muito bem a do Rafinha. Igor Figueiredo não podia abrir o jogo aí. Conseguiu defender muito bem todas as bolas vermelhas. Escapuliu um pouquinho, né, Rafinha? Escapuliu um pouquinho, hein? Deixou essa bola ali pro Igor. O que que é isso, menino? Foi mexendo na bola 7 ali. Acabou que não conseguiu mexer nela. Mas deu um belo giro. Preparou ali. Vamos ver aqui o que ele vai arrumar. Vai fazer novamente o giro pra ir mexendo. Girou novamente pra ir mexendo no bolinho. Que controle espetacular de bola branca, hein? Que maravilha! Vai a 5 pontos. Viva Figueiredo. O Noel está vencendo o Belga por 1 a 0, hein, galera? 1 a 0. Viva 5 pontos. O Noel arriscou o jogo. Foi defendendo mesmo. Jogou simples. Igual que eu estava dizendo, galera, os jogadores aqui, quando chega mais próximo a ser final, fica um pouco mais difícil. Isso mesmo, saiu um atacado de 75, nível bem alto. E os atletas estão indo pra jogar o simples mesmo, o jogo básico pra finalizar, né? Porque se um deixar pro outro, aí já era. Vai pro tiro em fevereiro. Linda a bola, hein? Contralou ali, puxou um pouquinho mais do que deveria. Pôs um elástico nessa bola. Converteu muito bem ali a bola 5 também. Vai a... Vai a 11 pontos. Igor Figueiredo. E parou de frente. Essa primeira bola asa ali que tá de fundo pra caçapa de número 3, hein. Mais um ponto. Igor Figueiredo. Vai a 7 pontos. Como é que tá a imagem aí? Como é que tá o áudio? É isso aí, Vitor Almeida. Obrigado, meu amigo. 598 pessoas a vir. Vamos deixar o like aí. Que bola linda, maravilhosa é essa do Igor aí. Você merece o like. Se inscreva. Se não é inscrito, tá? Snooper amigos. Galera, lembrando que eu não sou profissional. A imagem tá ruim, né? Deixa eu ver aqui se é internet, comigo. Vamos trocar aqui. Eu não sou profissional nisso. Lembrando mais uma vez. Estou aprendendo com vocês, tá? Vim participar do torneio. Todo torneio que eu vou, eu coloco uma transmissãozinha, né? E aí o Brasil não pode perder esse conteúdo maravilhoso. Olha, que espetáculo. De uma defesa, o Rafinha não acertou, hein? O Igor Figueiredo foi construindo uma tacada. Vai a 21 pontos. Vocês lembram que o Rafinha tentou um fino aqui, defendendo e acabou deixando a bola. Isso mesmo, Neemias. Pode ser mesmo a internet, viu? Que tá oscilando aqui. Mas eu já mudei aqui já, de novo. É porque tem dois Wi-Fi aqui que a gente tá usando. O que é que é isso, Igor Figueiredo? Ele até fez uma careta ali que a bola caiu. Ele apertou o taco ali, galera. Vocês viram que a bola caiu. Empurrou ela. Igor Figueiredo vai a 29 pontos. Ali agora tá tranquilo, galera. Ele vai de 5 ali agora, preparando. Tem uma bola a 2. Pra quem conhece o Figueiredo, sabe que aí já é partida finalizada, hein, galera? 35 pontos o Figueiredo. E por isso, meu amigo, que atrevimento. Que puxada linda, maravilhosa. É, galera, às vezes tá tendo uma oscilação mesmo da internet. E aí, quem tá ao vivo com a gente aí, ó. Vagnão. Seja bem-vindo, meu amigo Vagnão. Se você esteve com a gente aqui no primeiro aberto, não veio esse ano, meu amigo, pra transmitir? Vagnão de Araraquara. Eu que tive o prazer de te conhecer na cidade de Seto Lagoas, cidade do Bicudo, seu amigo Bicudo. Comemoramos aquele aniversário do Baianinho de Mauá lá no sítio. Baianinho jogando com o pessoal lá de uma mão, capelando todo mundo. E Igor Figueiredo aqui dando show, né, Vagnão? É isso aí, meu povo. Dois a um, Igor Figueiredo. E Vagnão gravando aqui, mais uma final, Igor e Noel. Vamos que vamos, meu povo. É um cavalo. É um cavalo, meu amigo Vagnão, é um cavalo. É um alienígena. Como é que fala, Vagnão? Não é assim. Silveirinho tá aí organizando direitinho o nosso ar do CBBS. Nosso narrador oficial também, né, da CBBS. A voz marcante. Costuma dizer só se quebrar o ar do SBB ali. Luiz França, obrigado, meu amigo. Obrigado pela excelente transição. Eu, mais uma vez, galera, eu tô aprendendo com vocês. Eu não sou profissional disso aqui. Criei esse canal apenas pra transmitir alguns jogos na minha cidade. Lá em Sete-Lagoas. O Vagnão conhece muito bem, esteve lá com a gente. E aí a gente transmite alguns jogos do Clube Náutico, eu transmito alguns jogos também da Federação Mineira. E sempre nesses abertos eu vou. Tive no aberto de São Luís do Aranhão, onde o Manelão organizou. Esse ano vou voltar pra lá de novo. Fortaleza também. E vou rodando isso aí tudo e levo o tripé, levo o celular e o pessoal tá gostando. Obrigado pelo carinho de todos aí. Que racinha ignorante, hein? Que bola linda. Que tiro. O Douglas aqui é melhor de sete, meu amigo. Ainda quem faz quatro, tá? Afinal, é melhor de nove. Afinal, aqui é melhor de nove. Rafael aí de Uberlândia. Um beijo no coração, meu querido. A galera de Uberlândia tá em peso aí com nós aí, ó. Tá assistindo aí direto de Uberlândia. Um abraço pra todo mundo do Praia aí. Um dos salões mais top que eu conheço até hoje. Eu tive o prazer de conhecer. Agora em dezembro não deu pra eu ir no torneio de Uberlândia, mas esse ano com certeza eu vou. Beleza? Um abraço pra todo mundo de Uberlândia. O Wesley tá aqui pertinho aqui. Fez bonito também. Vamos que vamos. Quando Rafinha vai construindo a tacada, igual eu disse, é um problema que ele tem que resolver. Aos poucos vai resolvendo. Vai construindo a tacada, preparando bola por bola. Mas o pensamento dele já tem três bolas lá na frente. Rafael Rocha. De Rocha está aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu van. Pernambuco. Seja bem-vindo, meu amigo. Aqui o Rafinha, olha pra você ver. Ele vai a 15 pontos. O Silveirinho tem aquele dispositivo ali pra ver se cabe ali a mola rosa ali. Ele já olhou. Não cabe. Parece que não cabe. Ela vai pro próximo. Ela vai pro ponto mais próximo do 7 ali. Tá vendo? Em linha reta. Ela não cabe no ponto dela. Então, ela vai pra região. Todos os pontos estão ocupados. Então, ali ela vai pro ponto mais próximo do 6. Em linha reta e direção ao 7. Sempre em direção às tabelas superiores. Concordo, Vagnão. O Rafinha não tá lento. Não joga muito. O Pai Guilho tá aqui já. Tá ali nervoso. Ei, Rafinha. O Rafinha ficou em quarto lugar no torneio de São Luís Maranhão. Vamos ver o placar do Belga. O Noel. Tá vencendo o Belga lá, galera? Tá um a um, hein? Um a um. Noel e Belga. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui agora e trazer pra vocês. O pessoal falou que pra mim aqui. Tá um a um. Noel e Belga. E Rafinha, enquanto isso vai construindo muito bem a tacada. Não, dois a zero, galera. Um a um. Dois a zero, Noel. Dois a zero, Noel. O pessoal tinha falado aqui que é um a um, mas nem não, viu? Rafinha, muito bem a do... Vai a vinte pontos, Rafinha. Preparou o tiro ali, hein? E vai de tiro ali na caçada de número quatro ali. E vai pro tiro muito agressivo. Tá com o braço fino lá, Rafinha. Cresceu muito durante a competição. Que preparação, hein? A bola sete. Que construção destacada, galera. Que construção maravilhosa. Já tá olhando ali a melhor. Ó, pensando na próxima tacada já, né? Que é um crânio. É um cavalo. Rafael Rocha. Pra mim, o Igor será campeão. O Igor muito forte, Rafael. Muito forte. Que que é isso, Rafinha? Tentou girar mexendo ali. Não conseguiu. Não conseguiu mexer. Levou uma ajudinha ali pelo Bico. E tudo indica que agora vai defendendo, hein? Ao Bico, Rafinha. Que azar, Rafinha. Que azar, Rafinha. O mesmo Bico que o ajudou, agora o condenou. Que que é isso, meu amigo? O Bico tinha ajudado ele naquela hora, quando deixou o balão colado. E agora o Bico vendeu ele. Igor Figueiredo. Não tem nada a ver com isso. Converteu muito bem a bolasa. A diferença agora é de 27 pontos. Muito bem a bola 5. Preparando essa bolasa pra caçar pra ele de número 4. Vai pro tiro. Provavelmente vai dar um toquinho ali, galera. Vai dar um toquinho. Preparando a 5. Vai jogar simples ali, ó. Um toquinho ali. Ele já prepara a bola azul pro meio. Pra caçar pra de número 2 ali. Preparando a azul. E vai construindo o atacado. Pediu pra limpar o bolão ali, a bola branca. Os atletas estão estranhando muito, galera. Escorrido o bolão. Adriano estranhou. O Fabinho foi eliminado. Estranhou muito também esse bolão. porque tá escorregando demais. Poderia estar com uma cera, alguma coisa. Mas a todo momento eles estão rompando. Parece que não está com cera. Vamos ver o que o Igor Figueiredo vai arrumar aí. Aí o Igor. Olha o biquinho também ajudando. Ele queria ir já pro... Biquinho não. Eu já queria puxar pro sensível. Não tô dizendo o bico não, galera. Já foi pro semicírculo. Já pra finalizar. Porque ali é difícil de perder agora a partida. É difícil. Né? Tem um controle perfeito de bola branca. Olha só. Rodeada linda, maravilhosa. É uma partida que o Rafinha foi vendido pelo bico. Igor Figueiredo vai a 12 pontos. Igor Figueiredo vai a 12 pontos. 12 pontos, Igor Figueiredo. Preparou muito bem a bola 3. Temos 25 pontos ainda na mesa. Convertiu muito bem a bola 3. E o Igor Figueiredo vai a 15 pontos. 15 pontos, Igor Figueiredo. Ainda com afim de 13 pontos. Rafinha ainda com afim de 13 pontos. E possíveis 22 na mesa. Vai pro tiro, Igor Figueiredo. Já preparou por baixo do bolão. Pra preparar ali a bola 5. Só deslizando a bola branca. Passou um pouquinho, Igor Figueiredo. Passou um pouquinho. Essa bola tinha que ficar um pouquinho torta. Tinha que ser um pouquinho mais fraco. Vamos ver o que ele vai arrumar. Se ele vai puxando usando a tabela superior direita. O que ele vai arrumar ali? Pô, sabe o que é isso? Não tá em bola perdida pra ele. Levou azar. Ah, no suicídio. Prende a respiração ali, Figueiredo. Tá nem respirando, galera. Não tá nem respirando. Vai a 24 pontos. Essa bola é maravilhosa, hein, galera? Essa bola ele fez uma puxada com um efeito contrário, né? Ou seja, ele bateu ali em torno de 7 horas no bolão. Pra pegar esse efeito contrário e preparar ali aquela bola 6. E vai matando, hein? Igor Figueiredo precisa dar 6 e dar 7. Rafinha só precisa dar 6. Rafinha só precisa de uma bola. Agora aqui ele vai girar esse bolão. Vai lá. Passou longe. Passou longe, hein? Passou longe. Caiu muito essa bola. E deixou uma bola longa ali pro Rafinha. Rafinha gosta de subir bola. Rafinha adora subir bola. Vai pro tiro. Vai pro 2x2. Só precisa dela. Não precisa da bola 7. Revolgou na tacada. Levantou ali a Rafinha. O moço ali tava no fundo atrapalhando o Rafinha. Parou ali. É muito nível. É muito alto. Adiós ali, mas o moço no céu. Quem não conhece, galera, no fundo, o nosso amigo moço no céu. Ele refugou na tacada. Porque o moço tá com a camisa de torreiro. E atrapalhou ele. Vai pro tiro, Rafinha. Concentração, silêncio aqui na arena. Passou longe. Rafinha passou longe. Quase conseguiu converter essa bola aqui na sorte. Quase conseguiu matar na sorte. Rafinha passou longe, meu amigo. Desconcentrou um pouquinho. Parabéns. Com a gente, parabéns ao canal. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. O que que é isso, lindo figueiro? O que que é isso? Galera, essa aí, vale deixar o joinha, né? Vale deixar o joinha. Que maravilha. Nilvan aqui comentando aqui, galera. Que melhor que o Igor é só o Igor mesmo. A deles, Manuel, tá rodando o mundo inteiro aí, jogando. Recentemente, ele deu uma entrevista, exemplo, que não jogava mais no Brasil. Mas só pela... Deve ser por federação. Esses abertos, assim, com a premiação muito alta. Então, ele vai continuar olhando aqui, ele vai colocar essa bola. Meu Deus do céu! Jesus amado! Que monstro esse Igor Figueiredo! O que que ele fez? Que controle de bola branca! Que espetáculo! Gente, é muito recurso. É lindo, é maravilhoso. O que que é isso? Quem é apaixonado por esse mundo, quem sabe? O que que o Igor Figueiredo tá apontando aqui? Meu Deus do céu! Rafinha, falta, falha. Seis pontos. Não conseguiu sair da situação de cima. É uma bola retornável. Vamos ver se o Igor vai pedir o retorno. Igor ali, pensativo. Já passou à frente. Agora, o Igor precisa só da bola certa. E vai no corte, hein? E vai no corte. Tentando defender aqui a bola branca atrás da bola 7. Foi no corte. Que perfeição, galera do céu! Meu Deus do céu! O que 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 eu sei? O Igor Figueiredo tá arrumando. Muito consciente. Foi matando e defendendo. E eu disse e ele fez. Parece que ele tá com fone lá, escutando o que que eu tô falando pra ele. Rafinha teve a oportunidade de fazer o 2x2. Não pode brincar, Rafinha. O nível é muito alto. Não pode. Não pode. Rafinha, muito tranquilo. Respira fundo ali. Muito concentrado. Cometemos uma falta de Rafinha e falha. Igor Figueiredo já pediu o retorno. Já vai a 36 pontos do Figueiredo. E o Belga faz 1 ali, hein? Faz 1x2 o Belga. E Noel está vencendo por 2x1. Noel tá vencendo 2x0. Agora está 2x1. Rafinha, mais uma de segunda tentativa. Foi mais forte. Conseguiu sair da situação de sinuca. É, galera. Vai pegar fogo aqui. Não vai ser fácil não, hein? Igor Figueiredo vai matando e defendendo essa bola. Vai matando e defendendo. Não, foi só defendendo mesmo. Controlou muito, né? 3 sinucas consecutivas ali, galera. Se fosse até um efeito contrário. O nível é muito alto. 36 pontos do Figueiredo. Já passou nos pontos. Igor Figueiredo comemora ali. Comemora. Provavelmente o Igor vai pra dentro dessa bola. Tá olhando ali a posição. 42 pontos do Figueiredo. Já passou na frente dos pontos. 14 pontos à frente, hein? O Igor Figueiredo. O Igor pode jogar rolando com a boca essa bola. O Igor pode jogar devagarzinho. Se ficar na boca, não tem problema. Partida finalizada. Partida finalizada. O Igor tava estourado nos pontos. Se essa bola ficasse na boca, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque o Rafinha não poderia matar essa bola. Tinha possíveis 13 pontos na mesa. E o Igor tinha uma frente de 14 pontos. Que jogador espetacular. O Noel tá jogando muito. O Antony falando aqui pra gente. O Jornil Oliveira, meu amigo, é dentro do shopping, sim, viu? É dentro do shopping Jardins, aqui em Aracaju. Vale a pena conhecer. Shopping Jardins, aqui em Aracaju. O Gabriel, que é organizador, acertou. Na veia mesmo ter feito esse torneio dentro do shopping. É muito bom pra visibilidade da sinuca. Se vocês veem ao lado das lojas. E o público vai passando. O pessoal para pra assistir. Quem não conhece o Igor Figueiredo pessoalmente, para pra assistir. Pede pra tirar foto. Conhecido, né? O cara é fera. O Rafinha também é conhecido aqui. O Noel também é uma atração, né? Todo mundo quer tirar foto com o Noel. Então, pra visibilidade da sinuca, o Gabriel acertou muito. Porque tem que se tornar um shopping. Foram quatro mesas. Duas mesas aqui, onde vocês estão... Essas quatro mesas, onde vocês estão vendo. E duas lá no fundo, no vídeo. Lá no fundo, tem uma sala amarela lá. Lá tem mais quatro mesas lá. Já estão sendo montadas, né? Porque já tem quatro atletas. Passou uma bola boa o Igor Figueiredo, hein? Passou. Verdade, Vagnão. Rafinha bobeou nessa aí, viu? Passou uma bola boa. E Igor Figueiredo buscou o jogo, né? O Vagnão, feliz aí no comentário. Rafinha deu bobeira. Foi matando a bola longa. Não pode abrir o jogo assim. Não pode espalhar. Aí, ó, Vagnão. Olha o Rafael Rocha pedindo o Pix aí, Vagnão. O puxo chinês, sim, José Barbosa. O puxo chinês é mais... Cai muito, né, Igor? Cai muito, cai muita bola. Mas não parece ser fácil. Que bola do Igor Figueiredo. É igual eu disse. Vai construir uma tacada. Rafinha já sai ali, já vai sentar. Ele viu que falhou mesmo. Anderismar muito experiente mesmo, viu? Ficar ganhando na experiência mesmo. Viu muito. Ficar um ativo de Figueiredo. Puxou ali. Parou um pouquinho, torta a bola. Asa ali pra caçar de número 3. Mas isso aí pra ele não é bola difícil, não. O meu amigo Alexandre, a disputa de terceiro e quarto lugar provavelmente não vai ter, não, viu? Porque a premiação é a mesma e vai ser decidida, por exemplo, quem fizer mais, quem ganhar mais partida agora. Por exemplo, o que perdeu, por exemplo, de 3 a 0, o outro perdeu de 3 a 1, que fez um, ganhou o terceiro lugar, né? Mas não vai ter, não. Discuta de terceiro lugar, não, tá? Aqui a cabana, aqui já vamos direto pra final já. Figueiredo vai construindo a tacada. Preparou ali. Matou a bola, aspreparou na bola 7. Vai a 12 pontos. Figueiredo. Muito bem. E a zebra do campeonato até agora, galera, é o Belga, né? O Belga passou, hein, Igor? A bola fácil, Igor, olha só. É uma bola que você tem que forçar um efeito ao contrário. Ele forçou um efeito ali na tabela, né? Pra preparar uma bola asa ali. E deixou o jogo pro Rafinha. Tá vendo que o Igor também, que costuma não dar chances, deu a chance pro Rafinha agora. Converteu muito bem a bola asa, tá vendo a bola 6. Então, um momentinho, galera. Fiquei calado aqui que eu tava na linha de visão do Rafinha, né? Que eu tô na linha de visão do Rafinha. Então, a zebra do campeonato é o Belga, hein? É o Belga. Que eliminou... Que eliminou o... Eliminou o Fabinho do Paraná. Depois eliminou o Adriano Sakamoto. E Noel fez 3x1 já, hein? Noel fez 3x1 lá, galera. E Rafinha vai construindo a cara só no toquinho. Confiança no toquinho segurando o bolão ali. Concentrado o Rafinha. Sabe que não pode falhar agora. Não ficou muito boa essa bola. O que ele tá olhando aí, galera? Porque essa bola 6 ficou reta. Essa bola não poderia ter ficado daí. A bola teria que ficar um pouquinho torta. Pra ele preparar melhor a bola asa ali. Ele já tá pensando nessa bola vermelha. Então, essa bola tinha que ficar um pouquinho torta. Pra ele preparar muito bem ali. Aquela bola asa. Então, por isso ele foi puxando, né? Controle espetacular de bola branca. Que maravilha. Mais um toquinho ali. Ele prepara a bola 6. Vai a 14 pontos, Rafinha. Vai construindo a tacada. Já foi girando, já. Acabou que a bola 6 ali atrapalhou ele. Ele queria girar ali, galera. Pra pegar já a bola 7 ou a 4 ali. Depois pegando a bola 2. Todos com a caçapa de número 6 ali, ó. Acabou que a bola 6 atrapalhou. Atrapalhou. Não ficou nada. Ou ele vai arriscando tudo nessa bola 5. Que não dá colocação. Vai pra defesa. Uma jogada mais consciente do Rafinha. Conseguiu defender muito bem. Deixou o bolão bem colado à tabela. Bola difícil pro Figueiredo. Rafael, não. Esse aqui é melhor. É, sim. Meu amigo, é melhor de 7. Sim, tá? Faz 4. Direto aqui de Aracaju. Saiu muito bem o Figueiredo da situação de Sinuca. Muito bem. Usou um macê ali misturado com a técnica que só ele tem. Que, Rafinha, que toque lindo e maravilhoso, hein? Que maravilha, Rafinha. Acabou que escapuliu um pouquinho ali. Deixa eu ver a visão dele aqui. Se conseguiu preparar ou não. Tá na frente ali. Preparou. Já vai pro toque já. Converteu muito bem a bola 4. Preparou a bola 5. Vai a 24 pontos, Rafinha. Na frente de 12 pontos. Com essa bola aqui, ele já coloca o Igor no gol. Muito bem. Agora o Igor precisa de dar uma Sinuca pra buscar essa partida. 17 pontos é a frente aí, galera. 17 pontos é a frente do Rafinha antes da partida. Pode jogar tranquilo, rolando com a boca. Partida finalizada. Partida finalizada, hein, galera? Tomar uma agulhinha aqui, galera. Que é a agulha também. E aí Tchau. Obrigado. 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 Obrigado, meu irmão. Faltando você aqui, jogando, não só jogando, como transmitindo também. Mas está feito o convite aí no próximo ano, tá bom, Vagnão? Um grande abraço, meu irmão. Aí, Vagnão, palavras do Gabriel Vinícius. Vamos lá, meu amigo. Você me perguntou da mesa. Essa mesa aí, ela é 2,84 por 1,42, tá? A área de jogo. A área externa dela é acho que é 3,10 por 1,68. Tá? E estão usando aqui bola aramite, bola 54, bola 52, bola 52, hein, galera? E... 3 a 1, maior vencendo 3 a 1, hein, galera? Vamos aqui, vamos, meu povo. Aí, ó. Ah, bom que sinucra abriu que nós temos vários entendedores. Já respondeu isso aí, meu amigo. 2,84 por 1,42. Isso mesmo. Certinho. O pessoal entende de sinuca mesmo. E, para todos nós temos... O pessoal entende que estamos fazendo muito bien civil com respeito. Meu amigo, a inglesa, não A inglesa, a dimensão De jogo dela É 3,56 por 1,78 3,56 por 1,78 E a externa dela A área externa inteira A área de jogo é 3,56 por 1,78 E ela inteira é Contra a área de jogo, a área externa 3,82 por 2 e alguma coisa 2,12, não sei, 2,5 3,5 E é isso aí, meu povo A minha vida já está arrumada Vamos que vamos 3 a 2, Igor Figueiredo E ali vai dando E o belga não tem nada perdido ali não Uma partida praticamente perdida ali Ele correu atrás Ah, Alexandre, o Silveirinho Você é nosso amigo Silveirinho Ele está com a roupa de carnaval mesmo E o Silveirinho é marcante Com esse Esse Com esse Uniforme dele Ele joga os torneios Jogou o Pan-Americano Tudo com esse uniforme Silveirinho que é uma piada Ih, Silveirinho Fernando aí Cravando Fernando Martins Noel versus Igor na final E repetindo a final de Caxambu, hein galera Lá de Caxambu E o belga Fez dois Noel Noel parece não acreditar ali Meu povo Três pro Noel Dois pro Belga O Noel olha ali de uma forma Que parece não acreditar A zebra A zebra mesmo, hein E o Belga vai no banheiro Não tá fácil não, meu povo Com a cara feia Noel fechou a cara ali Ô Frederico Martins É difícil, Frederico Aqui O Belga Empatou também Empatou não O Belga fez dois lá, hein A três a dois, tá E aqui Rafinha na saída Deixou uma bola longa ali Pra Igui Figueiredo Tá olhando a posição Que vai deixar o bolão Edmar vai realizar assim, viu Todo ano ele vai Ele realiza esse torneio Ano passado também Bombou O Vagnão Teve aqui ano passado, né Foi matando Que atrevido Que atrevido Aí o Rafael ajudando a gente Na regra aí, ó Isso aí mesmo, Rafael Ajudando o pessoal Que não entende da regra É o seguinte O Igor tem que O jogador tem que matar Uma vermelha Que vale um ponto Todas as vermelhas valem um ponto Depois mata uma colorida Essa colorida aí Vale sete Aí aquela amarela Vale dois A verde vale três A marrom vale quatro A azul vale cinco A rosa seis E a sete A preta E agora ele tem que ir Numa vermelha de novo, né Converteu muito bem Agora provavelmente Ele vai pra essa bola Preta Será que ele vai pra Atacada de setenta e cinco Ponto, galera Atacada máxima Vai pra bola sétima Usando a tabela ali Preparando aquela outra bola As que tá aberta ali Pra caçapa de número três Certinho Ele escutou Eu falando e fez Preparou ali muito bem Vai de bola as Vale um ponto Essa bola E vai ali preparando ali A bola preta de novo, hein Muito bem Preparou a bola preta de novo Provavelmente agora Ele deve seguir Um pouquinho, né Uma parada Andando um pouco Em cima do bolão Pra preparar essa bola Asa ali Que tá colada aos seis Não, já foi mexendo, hein Já foi mexendo É atrevido mesmo Só sobrou uma pro meio Se ele quiser ir pro setenta e cinco Ele vai nessa bola asa de fundo, hein Não Vai jogar assim Vai nela E é de fundo mesmo, galera E é no fundo mesmo que vai Vai pro setenta e cinco, hein Vai pro setenta e cinco Que que é isso, hein Que que é isso Que que é isso Cambaleou e caiu Já vai mexendo aqui Ou ele vai preparando Linda bola, hein Preparou muito bem A bola Cinco pro meio O nível é muito alto, galera Não pode deixar Não pode deixar mesmo Obrigado, viu Frederico Martins aí Atualizando o jogo do trampo Pra gente Linda a bola, hein Igor Vai jogar simples, galera Não vai pra fazer setenta e cinco, não Tá jogando pra ir pra final, hein E Noel Tá dando uma risadinha Sem graça ali, hein Vai iniciar a partida ali Vai pra batida aí Figueiredo Converteu muito bem ali A bola Galera, trinta e nove pontos, hein Pro Rafinha Só Vinte e sete na mesa agora Se o Igor não matar nada Vai a quarenta e quatro pontos E aí O Igor Figueiredo Já se sacramento na final já, hein Galera Acabou não puxando muito bem Do jeito que queria Faltou um tiquinho de força Quarenta e seis pontos Vai de macer Não consigo Partida finalizada Já entregou o Rafinha Igor Figueiredo É o finalista, hein, galera É o finalista O primeiro finalista Hein, galera Galera, como todos sabem aí Igor Figueiredo Obrigado 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 Obrigado